E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O Pedro tá ouvindo música ali na sala, a gente se pegar... É o Pedro, tá? Hoje a gente vai começar o sétimo vlog de leitura de Os Bridgertons aqui do canal. Pra quem não assistiu, já tem vlog de todos os primeiros livros até o sexto. E hoje a gente vai começar o sétimo, que é Um Beijo Inesquecível, que é o livro da Hayaksin. Eu não sei se é assim que fala, gente. Vai ser difícil nesse vídeo, né? Porque eu vou ter que falar Hayaksin o tempo inteiro. Mas, ó, eu falo Hayaksin, mas eu não sei como é que vocês falam. Comenta aqui embaixo como é que vocês falam, que eu quero muito saber. Pra eu entender, tipo, qual é o nome verdadeiro dela. Enfim. E a gente vai começar a ler Um Beijo Inesquecível, que é o sétimo livro da série Os Bridgertons, da Julia Kim. Tô super ansiosa pra conhecer a história dela. Na verdade, eu já comecei a ler um pouquinho. Já vou falar pra vocês o que eu achei até agora. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura. Gente, e eu que já tô completamente chocada com esse começo do livro, que é o Garrett St. Clair, que eu já tô apaixonada por ele, né, gente? Assim, eu sei quando eu vou me apaixonar pelo personagem já nas primeiras páginas. Eu já tô gostando muito dele, já tô com... Assim, sei que vai ser uma história bem complexa, sabe? De, tipo, família e tal. E aí eu fiquei super chocada porque já nos primeiros capítulos falam que ele é neto da Lady Danbury. Só que eu queria saber como é que se deu esse parentesco, sabe? O que que aconteceu? Provavelmente eles vão abordar isso no livro, né? Porque eu não quero ficar sem saber. E a Hayaksin já tá sentindo... Ela não tá sentindo, mas é que ele tem uma reputação muito ruim. Só que ele é maravilhoso. Ele é lindo, ela falou. Então, aí fica difícil, né, controlar as emoções. Então, gente, eu tô mega ansiosa pra ler esse livro. Porque eu tô achando que vai ser tão bom quanto a da Francesca. Se for! Ai, Júliaquim, você acaba com o meu psicológico, Júliaquim. Gente, eu tô muito empolgada com esse livro. Porque tem, tipo, um mistério por trás, né? Pra gente saber quem que é o pai verdadeiro do Garrett. Garrett, quem fala Garrett? Não sei. O pai verdadeiro dele. Tipo, eu vou confessar pra vocês, tá, gente? Eu peguei um spoiler. Porque eu tava folheando o livro e eu não tava lendo. Só que, tipo, eu parei numa parte lá do final que tinha um spoiler. E eu não sabia até continuar lendo o livro. E aí tinha um spoiler. E eu, tipo, fiquei muito chateada. Mas, tipo, eu já tô assim, meu Deus, o que que vai acontecer? Porque depois eu conto o spoiler, né? Quando eu chegar lá no final. Ai, gente, tô enlouquecida pra saber o que vai acontecer. E a gente sabe que o Garrett tá apaixonado pela Hayaxin e vice-versa, né? E esse pai dele é um... Nossa, ele é um porre. Meu Deus do céu. Que cara chato, sabe? Que merece ser infeliz mesmo. Que merece ser massacrado, assim. Mas, enfim. Eu tô já na parte que ele beijou ela, gente. Achei tudo. Mas ela saiu correndo. Eu não tô entendendo muito bem. Mas eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. Porque, sabe? Eu tô apaixonada pelo Garrett já, gente. Tudo pra mim. Agora a avó do Garrett. Aquela que é italiana, né? Isabela. Ela diz que tem diamantes e joias na mansão Clare, né? Que é onde mora o barão. E... Mas eu não sei porque na minha cabeça tem alguma coisa aí, sabe? Porque, tipo... Eu acho que o barão tem alguma coisa a esconder, sabe? Tipo, não é só essa questão de quem o Garrett é filho. Mas a questão de que, tipo... Como que ele gastou todo o dinheiro, sabe? Da família. Como é que ele tá cheio de dívida. Eu, assim... Eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Eu acho que tem alguma coisa, assim... Não muito correta. Enfim, né? A Hayaxin e o Garrett estão indo agora lá na mansão pra tentar achar as joias que a Isabela escreveu no diário. Mas eu não sei porque também... Eu acho que não é joia. Eu acho que é, tipo, um amante, assim. Aquela... Nem sei porque eu pensei. Mas eu achei que era um amante, assim. Eu não sei. Mas eu tô gostando. Sabe por quê? Porque eu acho que, tipo, não tá uma coisa óbvia. Sabe? Quando você lê alguma coisa e tem um mistério. E você já resolve o mistério, assim, de cara. Eu acho que não tá uma coisa tão óbvia. Então tá, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Qual é o segredo? Quais são os segredos que estão por trás dessa história, sabe? Dessa família, né? Sinclair. Eu quero muito saber. E eu tô muito, assim, confusa. Tentando entender o que vai acontecer nessa história. E cá estou eu, né? Continuo lendo. Gente, eu fico nervosa demais quando tem essas cenas. Que é... Tipo, de... De espionagem, assim. Basicamente isso. Eu fico muito nervosa. Porque, tipo, eu fico... Meu Deus. Eles vão ser pegos a qualquer momento. E eles precisam achar joias. E agora tem um jogo. Que, tipo, tinha um papelzinho escrito. Eu quero muito saber o que tinha no papelzinho. Eu gosto da Julia Kim. Porque todos os livros são diferentes. Tipo, eu nunca imaginaria que teria alguma coisa tão emocionante e tão fora do que você espera de um romance de época, sabe? Porque, geralmente, os romances de época são sempre assim, né? Ah, é mocinho, é mocinho. Eles se apaixonam e tal. Só que parece que cada livro dela tem uma coisa diferente. Tem uma... Um ponto diferente. E esse da Hayaxe não podia ser diferente. Porque ela é muito diferente da sociedade. E, tipo, até das mulheres da sociedade. Então, tinha que ser alguma coisa muito excêntrica e muito, tipo, fora da casinha, sabe? E, nossa, eu tô gostando muito, sério. Agora eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai acontecer tudo isso. Como é que ele vai perceber que ele tá muito apaixonado por ela. E já, já tá, né? Mas ele precisa saber que ele tá super apaixonado. E... Ai, como as coisas vão funcionar, né, gente? Tô toda assim. Adoro. O Garrett vai pedir ela em casamento, né? Só que ele vai falar com o Anthony. E agora, nessa cena, eu achei o Anthony, tipo, muito, 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 muito parecido com o Anthony da série. Porque ele falou pro Garrett, tipo, Ai, se você... A gente teve essa conversa. Eu apoio você se casar com ela. Só que eu vou deixar nas suas mãos. Tipo, pense bem se você quer se casar com ela mesmo. Porque a Hayaksen é, tipo, difícil de aturar e tal. E... Fica a sua decisão. Se você não fizer o pedido, eu vou entender. Mas se você fizer o pedido, tudo bem também. E, tipo, eu senti muito o Anthony. Porque, tipo, parece que ele tá espantando os pretendentes da Hayaksen, sabe? Tipo, não que ela seja uma pessoa ruim. Mas é porque ele sabe que ela é difícil de lidar, sabe? Que ela é difícil de conviver, talvez. É, mas eu fiquei, tipo, muito chocada. Porque realmente pareceu o Anthony da série, né? Que a gente tá assistindo juntos. Porque o Anthony, de um jeito diferente, né? Ele espanta, assim, os pretendentes da Dafla. E agora eu enxerguei um pouco desse Anthony. Mas não tanto quanto o da série. Que o da série, sério. É um porro da série. Ele não tem nem o que dizer sobre ele. E... Mas é isso, gente. Eu vou ver ele se casando. Só que, tipo, eu quero muito saber quando é que ele vai contar. Que ele não... Eu acho que a Lady Denborough já sabe que ele não é filho do cara. E talvez por isso que ele seja tão demais, assim. Mas eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer. E como é que ele vai. É que eles vão descobrir isso tudo. Gente, ele pediu a Hayaksen em casamento. Ai, foi tão lindo. Gente, ó. De todos os livros, eu acho que, tipo, não teve, assim, um pedido. Pedido de casamento bonitinho, bonitinho, assim, igual esse. Então... Eu fiquei muito, tipo... Oh, meu Deus. Tô apaixonada. Sério, tudo pra mim. Tô ansiosa pra saber como é que as coisas vão se desenrolar. Porque ainda tem ela saber que, tipo... O diário da Isabela. Ih, gente. Vou terminar aqui de ler pra já contar pra vocês o que eu acho. Aconteceu milhões e milhões de coisas em poucas páginas. E eu tô quase terminando o livro. Provavelmente a próxima vez que eu vou aparecer aqui é pra falar do final do livro. Mas, cara, eu tô chocada. Porque... O que eu acho que é bom, né? Tipo, ficando com ela antes do casamento. Mas eles já vão casar. Só que daí ele ainda tá, tipo, noivo daquela outra que o pai dele forçou ele a ficar noivo. Ih, gente. Tá uma maior confusão. E ainda tem essa Isabela no meio. Eu já volto pra contar o resto. Pra contar o que eu achei do final do livro. Porque tá quase acabando. Eu tô louca pra saber o final. Acabei agora de terminar o livro. E, cara, eu adorei ele. Porque eu achei que, tipo, foi muito diferente dos outros, dos Bridgertons. Tinha um negócio, uma... Tinha um negócio, tipo... Um mistério a ser resolvido, sabe? Tipo... Eu não sei explicar, gente. Mas ele é muito diferente dos outros livros dos Bridgertons. E eu gostei muito. Porque eu acho, realmente, que, tipo, todos os livros dos Bridgertons são diferentes. Nunca tem a mesma narrativa. Nunca tem a mesma história. Os mesmos personagens. Todos os personagens... Eu sei que, tipo, não são os mesmos personagens. Mas não é a mesma linha. Sabe? O enredo não é o mesmo. Então, cada um tem personalidades muito diferentes. Características muito diferentes. Então, acho que isso que faz a série inteira ser muito rica. Sabe? Uma coisa que eu senti um pouco de falta é saber um pouco mais sobre a família do Garrett, né? Tipo, quando... Esse romance da mãe dele com o tio. Se realmente era um romance. Se não era. Provavelmente era. Mas, enfim. Eu queria saber um pouco mais disso, sabe? Saber um pouco mais dessa parte. E como que esse... E como que ele... Que o tio dele ficou com a mãe dele, sabe? Como é que isso aconteceu. Mas, também, não atrapalhou em nada a história. Achei que esse livro foi ótimo. Foi muito gostoso de ler. Muito gostoso de saber a história da Hayaxin e do Garrett. Gostei muito desse casal. Achei muito jovial. Assim, muito... Sabe? Refrescante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!